E vem mais emprego, sabe pra onde? Em Pedreiras, agora em janeiro, né? Porque vai inaugurar o Mix Matheus. Deu, Antônio França? Antônio França tá rindo à toa aí, ó. Olha aí, ó. Programa Canto da Princesa Receberá Moção de Aplausos da Câmara Municipal. Isso foi um programa criado lá na Rádio FM de Pedreiras e com a participação do público, das pessoas. Então, é a cultura, é a comunicação cada vez mais perto, ó. A Moção de Aplausos é o reconhecimento da importância desse espaço, ó. Pela Câmara Municipal. Parabéns aí a nossa Francinete, a nossa secretária de Cultura, né não? Pelo trabalho bonito que a Francinete faz. Você tá de parabéns, viu Antônio França? Essa secretária, Francinete, é uma secretária que trabalha mesmo com a essência da cultura. E salve São Benedito aí na PEC de São Benedito nesse final de semana, né não? Que legal São Benedito. Vamos lá, deixa eu ver. Olha a Chapadinha. Oi, a Jó, o que? Jocilém? Jaqueline de Sapadinha tá mandando um beijo pra papai que ama muito. Oh, coisa boa. Legal, 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 legal. Muito legal, né não? Muito legal, muito legal. Olha, eu quero lembrar que... Cadê aquela promoção da SES Elétrica? É uma promoção boa aí pra você. Olha aí, ó. De um parceiro nosso, ó. Como é o Matheus, nosso parceiro, né não? Atenção, a promoção da SES Elétrica, olha. Promoção da semana, atenção. Kit CFTV. Olha aí, ó. É SES Elétrica do meu amigo Edilson. Segurança, SES Elétrica e Segurança. Um DVR, quatro canais giga, Open HD. Quatro câmeras Dome. Um cabo coaxial de 100 metros. Doze conectores. De R$ 1.499,99. R$ 500,00, que era a diferença. Meu amigo, a instalação está inclusa. Você não paga nada. E para quem tiver assistido o Zé Cirilo, é só ligar agora que vai, ó. Agora isso aí, essa promoção é válida pra quem liga. Olha, ó. 3304-9498. Vou repetir. 3304-9498. E 8874-7146. Anote o telefone aí, ligue agora, que é R$ 500,00. A segurança da sua crase, empresa, instalação de cerca elétrica, de Leão de Judá, portões, instalação de projeto. Ligue agora pra você adquirir. Valeu, meu amigo Edilson. Isso aqui é uma promoção legal, cara. Você é o cara, cara. Valeu, tá bom? Valeu, valeu. Olha, eu quero mandar um abraço também, produção, pro pessoal que tá ligado com a gente aí na Eves Pneu, em Santa Inês. Não é que a Eves Pneu já esteja inaugurada em Santa Inês, Marcos. É porque o povo de Santa Inês tá ligando assim, Zé Cirilo, quando é que vai ser a inauguração da loja? Tá todo mundo esperando a loja de Santa Inês. Marcos, Silvinha, né, Lúcio? Que tá em acabamento aí em Santa Inês, né? Não, tá todo mundo esperando em Santa Inês, essa loja da Eves Pneu, que tem certificação europeia, certificação americana. E você sabe, pneus para carreta, para caminhões, ônibus, micro-ônibus, picape, veículos leves, máquinas agrícolas pesadas, empilhadeiras e guindates, né não? Eves Pneu! Não esqueça desse nome, cara. Vamos lá. Jorliano, de onde é? Olha, Jorliano, que parque onde é esse... Rapaz, tá no parque aquático, que assiste todos os dias. Obrigado pelo carinho, viu, Jorliano? Obrigado pelo carinho, tá? Você quer transacionar comigo? Eu quero, Bansão, quer? Ainda não quer transacionar? Então, vamos mais zap. Então, vamos lá. É zap que não para mais, né não? Deixa eu ver, deixa eu ver quais são isso aí. Não, o que é isso aí, gente? Faltam o quê? Faltam... Essa foi ótima. Olha ali, ó. Olha o imaginário, olha o imaginário, o imaginário do nosso telespectador. Faltam 51 dias para 2018. Quer dizer, 51, toma uma caninha e diz, feliz ano novo, não é não? Uma caipirinha 10,5, não é não? Eita! Assim, vamos ao depoimento da Vital Média. Luciano, meu amigo Rodolfo, não é não? Olha, essa mídia que nós estamos mostrando aqui no nosso programa, ela tem muito a ver com a sua saúde, com a sua precaução, porque a prevenção é muito importante. Previna as suas doenças e se associa à Vital Média. Olha o depoimento de quem já está feliz por estar incluso ou inclusa nesse projeto maravilhoso. GDVG, vamos lá. A Vital Média me ajudou muito vindo para cá, como aconteceu de uma vez eu ligar duas horas da manhã de terem que vir para medicar. Independente do horário que a gente liga, rapidamente chega. A pessoa quer ser tratada em casa. Em casa a pessoa se recupera melhor do que estar no hospital. O médico vem da Vital Média, examina, sabe realmente o que tem que ser feito. É um tratamento do outro mundo. A Vital Média chegou para nos ajudar. Vital Média, 4020-3215.